Muito bem, obrigado. Olha, e oi o que fiz, o pessoal manda as fotos daí, ó, dos artesanatos do Brasil inteiro. Vamos ver cada coisa mais linda que a outra. Vamos ver, vamos? Mostra pra nós aí, ó, vamos ver o que fiz. Ah, gente, olha aqui, ó, Léo Bellini de Miguel Pereira no Rio de Janeiro fez uma borboleta feita em ferro. Olha que coisa linda! Olha lá, uma borboleta feita em ferro, olha lá. Que perfeição, que lindo, gente. Muito bom, Léo Bellini, parabéns aí, ó. Que trabalho bonito de nós, trabalho de artístico mesmo. Ó, e a Lourdes Inácia do Guarujá aqui em São Paulo, ela fez uma fruteira feita com macramê, técnica de macramê. Ah, técnica de macramê é que usa barbante, trançando o barbante, muito bom. Muito, essa é fruteira, mas você pode colocar também outras coisas ali. Ela botou fruta ali, ó. Você bota um vaso também, fica bonito ali, ó, também, ó. Muito bonito. Também é a Ana Paula Rodrigues de Santo Antônio do Jardim, São Paulo. Olha o que que ela fez, um tapete em crochê. Ah, olha a corujinha aqui demais. Olha, arte em crochê. Muito bom o tapete em crochê dela lá, olha. E olha aqui, a Irena de Itaguá, São Paulo, tapete, puf, luminária, tudo feito com fibra natural de taboa. Gente, fibra de taboa, olha quanta coisa. Tapete, os puf ali, a, 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 o que que ela mais fez? A luminária, 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 cadê a luminária? A luminária, tô vendo. Olha, ela tudo feito com taboa. Taboa que dá no brejo, gente. A taboa que dá no brejo. Olha aí. Olha aí. Olha aí.